Obrigado. 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 Agora você tem quatro books na classe 9. O que é a primeira book? Você viu todos os meus escritos? Você está vendo todos os que eu recebi? Ma'am voz. Ma'am a voz. Ma'am a voz. Ma'am a voz. Everyone can hear me? Yes ma'am. Bacha, vocês têm a network problem. Those who cannot hear me, just go for something. Sit in this area, onde a network comes. Mute your conversation. Everyone mute it. Okay. See now. Hello? Yes ma'am. Okay. In your history, there are 4 books. Okay? Okay ma'am. History will be 20 marks. History will be 20 marks. History will be 20 marks. Economics will be 20 marks. Geography will be 20 marks. All the books are 20 marks. 20 marks will be 20 marks. And the map will be 20 marks. And that will be 6 marks. Don't mute it. Okay ma'am. Okay. So now, I have put 20 marks here. I have put 20 marks here. Practical marks here. In the 9th, practical marks will not be. Okay. In the 9th, please. Hello? Hello? Please mute it. Please mute it. Okay. In the 9th, there will not be practical. It will not be practical. You will add these marks from the PA. And plus, your notebook and discipline marks will be added. Okay? But in the 10th, it will be practical. No, no. This is your total. Yes. Basically, it will be mid-term. Mid-term and final. Okay? So, in the 10th, it will be practical. It will be practical. It will be 20 marks. And the total is done. Okay? the 8th, it will be the same pattern. It will not be lightly. As always, each book is important. So, if we do focus on every book. Okay? So, now, I will start a history book. If you have a history book, it will be taken away. If you have a not, it will be taken away from a paper. it will start the paper. I will send the paper numbers. Now, you have noted how many pages have written on the paper. This is what you have sent in the notebook. No, in the notebook. Eu vou mandar a pergunta e a pergunta e a pergunta e a pergunta e a pergunta. Eu vou começar a first chapter de sua história. That is French Revolution. Ok? Deixe todos os dois. Deixe todos os dois. Deixe todos os dois. Deixe todos os dois. Ok. Agora, a French Revolution. Deixe todos os dois. Deixe todos os dois? Deixe todos os dois. Europe. Muito bem. Muito bem. O que aconteceu em Paris? O que aconteceu? 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 Então, isso foi o primeiro que aconteceu na França. Então há raios, o que há raios? O que há raios? O que há raios? Raios, você sabe o que acontece? Dungas 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 também Dungas também E as outras áreas do país E as outras áreas do país Ok, em Sydney Os raios são diferentes lugares Por um tipo de razão Por um tipo de razão Ok, há diferentes razões Para que nós vamos estudar o próximo tema Agora, a sua página número 3 Como eu te enviastei Eu te enviastei a página número 3 Todos os meus vídeos Nome número 3 Nome número 3 Nome número 3 Nome número 3 Há número 3 Ok, agora, a gente tem que ver Agora, nós estamos falando de King Então, você precisa saber que Quem foi o King? Ok? Quem foi o King? King was Louis XVI of Corban family, ok? First line, who is Louis XVI of Corban family, he became the king in 1774, ok? When was the king? In 1774, he was just 20 years old, only 20 years old. And what happened? He married to an Australian princess, Mary Ann Choite, ok? He married his wife, he was 20 years old and he married his wife. But when he became king, he saw his treasure. What is the treasure? It's a treasure. It's a treasure. It's a treasure. How did you find the treasure? It's a king. The king has such a lot of money, taxes, and other things. But it's a whole few years of journey. The king is a character. If you have India, India was Ashoka King. Ashoka King was to build his empire. And he fought with the king. It's not free. You need all the forces. You need to eat soldiers. You need to eat soldiers. At that time, there was a amount of money spent on them. What happened? What happened? What happened? The war was in France. The whole of France, the money, the whole of France, It was almost finished. Now what happened? Where did the other place of money go? Now the king is in his royalty. The king is in his royalty. The whole royal. He is not living in his life. He has dresses, his knockers, a year's life. So the palace was the palace of Varsila. The palace of Varsila. The king's palace. To maintain the palace of Varsila. because it was much of money. So the amount was made. One said that the war was running for a long year. For that the war was out of France. Where did the palace of France go? The Second point was the秘密 of France in the palace. The third point. That France had helped for the 13 American colonies que ele ajudou para a independência dele. Por isso? Britaín. Primeiro, a América estava conquistando a Britannia. Eles conquistaram várias áreas. Então, a França ajudou a fazer com a segurança. Porque a Britannia também era a enemy de França. Então, também o que aconteceu? Agora, o que aconteceu? Por isso, a França economia, o dinheiro em monetary term, que aconteceu em uma economia. O que aconteceu com ação? O que aconteceu aconteceu? Está na entrada. Quando a gente tem dinheiro que vem, se você podia ter perdido com a dinheiro, então a gente tem a loan. Ou vai fazer a loan do America. Então, a gente tem um interesse de interesse. Agora, quando a gente tem um interesse de interesse, eles também tem um interesse de interesse. Então, quando o interesse de interesse de interesse, então o que aconteceu? O interesse de interesse de interesse de interesse. Então quando o 10% rate custa-io foi que conhecia a 1-800, a 1-800, a 2-800, a 1-800, a 1-800, a 1-800, a 1-800, a 1-800, a 1-800, Porque ela é muito importante. Até a próxima vez que o seu trasc Pokémon foi comprado. O que é de novo? Agora é que esse crime estava acontecendo. Assim que o PalácioEsse de Barcelona era uma vez que o Paiçoeere, que queria que as Brasileiras mais... O queова? O que eu quero dizer? O que você quer dizer? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?